Você conhece a Comunidade de Minecraft? Tem certeza? Eu acho que não, hein? Comunidade de Minecraft é o nome de um perfil lá no Twitter que é bem legal e todos os dias posta conteúdo curiosidades de Minecraft, uma por dia, entre 10 até 11 horas da noite também. É bem legal e eu recomendo bastante porque são curiosidades diferentes daquelas que você tá acostumado. E bom, já que a gente tá nesse pique e olha só, tem uma ovelha rosa caminhando aqui no nosso mundo, não significa que a gente tá com sorte hoje. Não se esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever, porque inscrito no canal já deixou o like desde o começo, então vem fazer parte da nossa comunidade e bora ver 50 curiosidades que ninguém te contou no Minecraft. Ou melhor, o Henrique até te contou, que é o dono lá da página de comunidade do Minecraft, só que você ainda não viu. Bora lá? Ah, e antes que a gente comece esse vídeo aqui, bora fazer uma competição? Anota aí um papel, chama seus amigos que jogam Minecraft, seu pai e sua mãe que jogam Minecraft também e vamos ver quantas curiosidades você sabia e quantas que eu vou te falar que você não sabia, hein? Quero ver, comenta aqui embaixo no final do vídeo. Agora sim, bora lá. Vamos começar por uma mais simples que talvez você saiba. Se você colocar uma etiqueta escrito Johnny em um Vindicator, ou seja, um Vingador, ele vai matar todos os mobs que ele vê pela frente. Não, mataram a nossa sorte, cara. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que você coloca um vidro em cima de um beacon, você vai mudar a cor do sinalizador. Existem até 12.326.391 cores possíveis que você consegue fazer colocando aqui vários vidros diferentes e alterando a cor do fecho. Isso é 73.4% de todas as cores sRGB. Todo mundo sabe que existem várias formas de você criar um baú. Por exemplo, você pode usar várias madeiras diferentes. Posso até mudar aqui e utilizar tábua de carmezim com tábua de pinheiro e tábua de carvalho. Isso quer dizer que existem 16.777.216 maneiras diferentes de criar um baú no Minecraft ou um bloco musical ou um toca-discos, já que todos eles utilizam também tábuas. Ah, eu duvido que você saiba esse número. Toda vez que você vai criar um mundo no Minecraft, você tem a opção de colocar aqui a sua seed, também conhecida como semente. Mas o que você não sabia é que não é ilimitado esse número. Na verdade, ele é limitado, só que ele é muito gigantesco, tá? Existem exatamente 18 quintilhões de sementes na edição Java e apenas 4 bilhões de sementes na edição Bedrock. Ou seja, 18 quintilhões. Coloca aí o número na tela, KB, pra essa galera ter uma noção da quantidade. Olha só o tamanho desse número, da quantidade de seeds que a gente tem no Java. Sabe essas mensagens que aparecem sempre aqui, nesse lado direito abaixo do logotipo? Aparece tanto no Minecraft Java quanto no Minecraft Bedrock? Pois é. Existe uma mensagem que tá no código do jogo. Afinal, existe um arquivo com todas essas mensagens que aparecem aqui, que tá escrito exatamente assim. Essa mensagem nunca aparecerá na tela inicial. Não é estranho? E essa mensagem, ela nunca é exibida. Assim como na vida real, dá biscoito pro papagaio irá matá-lo. Porque você vai envenenar o papagaio. Ao contrário dos jogadores, os aldeões podem sim dormir, inclusive no Endy e também no Nether, sem causar uma explosão. Tá com som não, né meu filho? Olha. Dá pra ir te ver. Aí, não explodiu, tá vendo? Não sei se você sabe, mas os barulhos dos ghasts vieram de um gato. Sim, do C418. É um dos criadores aí das músicas do Minecraft. Esse som é do gato dele quando ele tava dormindo. Ele gravou e eles utilizaram aqui para fazer os sons dos ghasts. Enxadas de ferro quebram as folhas instantaneamente. Não dropa, mas quebra instantaneamente. Então, se você quer quebrar uma árvore rapidamente, é só usar enxadas de ferro. Olha só isso aqui. Você sabia que no começo do jogo, a esmeralda na verdade seria um rubi? Só que um dos designers da Mojang era daltônico, então eles resolveram mudar essa cor porque confundia com a redstone e colocaram então a esmeralda que é verde. Que na época e até hoje não existia nenhum minério, nenhuma riqueza parecida com ela. No Minecraft Java, você pode carregar até 999 packs de itens, contando aqui com a segunda mão. E no Minecraft Bedrock, você pode carregar 998 se eles estiverem dentro de uma caixa de chukra. E ao todo, você vai poder então carregar 63.936 itens. Essa duvido você saber. A rocha matriz, também conhecida como rocha-mãe aqui no Java, tem uma dureza de 18 bilhões e 3.6 milhões de resistência à explosão. Enquanto isso, blocos de comando, a barreira e até mesmo a moldura do portal do Ender, eles têm menos um de dureza, ou seja, são inquebráveis. A chance de você encontrar um portal do fim com todos os olhos do Ender é de uma em um trilhão. E já que a gente já tá aqui na Stronghold, você sabia que as bibliotecas da Stronghold tem 233 estantes, ou seja, 699 livros disponíveis pra você roubar? Minecraft 1.17, nós vamos receber os Excelots. E você sabia que, desde a criação do jogo, os Excelots é a primeira criatura anfíbia a ser adicionada, de fato? Mas não é a primeira a ser divulgada, ou melhor, não é a primeira a ser apresentada. Já que os sapos chegaram a ser votados na Minecon de 2019. E já que a gente tá falando de Excelot, sabia que os Excelots são uma criatura mais presentes no México e estão em extinção no mundo inteiro, assim como os pandas. E a Mojang, então, tá seguindo a linha aí de adicionar mobs que são praticamente extintos no mundo pra poder educar as pessoas da importância deles. E pra finalizar, no jogo há quatro variantes de cores do Excelot. E essa eu vou ter até que ler, cara, porque esse número aqui é maluco, olha só. A variante azul é a única que não é baseado na vida real, ela é extremamente rara e tem uma chance de 1 sobre 1.200, ou seja, 0,083% de spawnar. E na verdade você só consegue ela quando você cruza duas Excelots dentro do jogo, ela não é gerada. Já pra todas as outras variantes, as outras três, né, comuns, a chance é de 24,98%. O disco musical de número 11 é o único disco quebrado, é o décimo primeiro disco do jogo, em 1 minuto, 11 segundos e 111 milésimos. E quando você coloca ele aqui em uma toca discos, ele emite 11 de sinal de headstone. Ah, e o mais engraçado, quando você coloca esse disco em um espectrograma, você vai ver uma cara de um Steve junto com os números 1, 2, 4, 1, 8, que quer dizer C418, ou seja, o produtor da música. Lembra? Eu já falei nele aqui nesse vídeo. Se você acha que esses 10 coraçõezinhos é o máximo que você consegue ter de vida, que é igual a 20 pontos, né, se eu comer uma maçã aqui encantada, você vai conseguir cerca de mais 8 corações. Mas o fato é que você pode ter até 2.068 de vida, o que dá 1.034 corações, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Ao contrário do Minecraft Java, no Minecraft Bedrock, as chunks de slime são as mesmas. Ou seja, se você criar um mundo, você vai em uma coordenada que é de slime, se você criar outro mundo no Minecraft Bedrock, mesmo com a Cis diferente, aquelas coordenadas também vão ser chunks de slime. A estrela do Nether dropada não pode ser destruída por explosões. Vamos fazer esse teste aqui, será? É, realmente, não pode ser destruída por explosões. Eu acho que ela saiu voando aqui, aqui, ela tá aqui, ó. Não foi destruída. No Java ela vai ficar até 10 minutos pra poder sumir. E no Minecraft Bedrock ela nunca some. A não ser, lógico, que você jogue ela na lava, né? Porque dinamite não explode, mas a lava, sim, acaba com a Estrela do Nether. Se você gosta de usar a lâmpada do Andy aí para as suas construções, bom, existe uma forma de você craftá-las. Na verdade, você pode craftar utilizando uma vara de blaze e uma fruta do couro cozida, que vai te dar 4 lâmpadas do Andy por vez. Existem 26 pinturas no Minecraft. Eu acho que essa conta você não sabia, mas o que provavelmente você não sabia mesmo é que essas pinturas são a maioria baseadas em obras reais de um ex-cunhado de Notch, que foi o criador do Minecraft. E esse ex-cunhado chama Christopher Zetestrand. Zetestrand. Alguma coisa assim o nome. Eu não sei. Na edição Java, os Creepers perseguem o jogador se ele tiver até 16 blocos de distância. Mas se você estiver utilizando aqui o crânio de Creeper na sua cabeça, aqui no seu slot, essa área é diminuída para 8 blocos. Infelizmente, apenas predição Java. Pelo menos no Minecraft Java, os cavalos esqueletos são muito raros, porque eles só spawnam durante uma tempestade. E a chance deles spawnar é de 0,00000075%, tá? Mas no Minecraft Bedrock é uma coisa diferente. Na verdade, eu já tenho muitos no Minecraft Bedrock que spawnam tanto, mas tanto, mas tanto cavalo esqueleto assim, que eu nunca entendi por que que spawnava muito. Mas no Minecraft Java é bem mais raro. Provavelmente é por causa de algum bug, né? O coelho bebê é o que tem o maior hitbox do jogo, ou seja, a caixa ali onde você consegue acertá-lo, né? Ele é muito pequititinho, tendo aí 0,05 metros quadrados pra você conseguir acertá-lo, tá? Ele é muito difícil, muito mais difícil do que o bebê zumbi. Em contrapartida, o Ender Dragon é o mob com o maior hitbox do jogo, com 128 metros quadrados. Ou seja, é o mais fácil de você acertar, teoricamente, né? Até porque ele fica voando. Se você é mais velho de Minecraft, você já deve ter percebido isso antes. Mas quando você usa o carrinho, na verdade, ele fica flutuando em cima do trilho e não no trilho. Na edição do Minecraft Bedrock, a barra de experiência está um pixel desalinhada. Mas o compilado de texturas do Dio resolve esse bug. Se você renomear um coelho de toast, fará com que ele tenha essa textura diferenciada. Isso é uma homenagem que a Mojang fez à namorada de um membro do Reddit, que tinha perdido o seu coelhinho. Tadinho. Em 2011, o Notch postou a primeira foto da mesa de encantamento, que vocês estão vendo aí, ó. Só que tá vendo essas letras diferentes, assim? Pois é, essas letras, elas são um alfabeto. E esse alfabeto, ele sim tem algum sentido. Não quando você tenta traduzir aqui os itens do jogo. Por exemplo, aqui você consegue só ler aspecto flamejante, mas não sabe mais o que tem além disso, né? No caso da imagem que o Notch publicou, a primeira linha estava escrito. Bem jogado, internet, você é bom. A segunda. Esses nomes serão aleatórios e confusos, o que é, na realidade, no final das contas. E a última linha, a terceira, cada encantamento custa level de experiência. Quando você vai explorar uma caverna no Minecraft, sempre tem aqueles sons, ambientes, né? Que tocam nas cavernas. Pois é, o som 14 das cavernas, se você olhar em espectrograma, vai ter a cara de um creeper. Se o raio matar uma tartaruga, ela vai dropar uma tigela. Na verdade, ela tem a chance, né? Porque aqui mesmo, olha lá, vou matar vários, ó. Uou! É, rapaz, tá precisando de um rapote de alívio pra nós. Nossa, olha essa aqui, que doido. No Minecraft, você pode personalizar os estandartes, né? Você pode fazer desenho neles, utilizando aqui as bandeiras e tudo mais. Só que você consegue fazer, inclusive, uma bandeira com o logotipo da Mojang, como vocês estão vendo na imagem a seguir. Pra fazer isso, você vai precisar de uma maçã dourada e papel. Em 2020, o Minecraft ultrapassou a marca de 131 milhões de jogadores ativos por mês, sendo a comunidade Minecraft Brasil a quarta maior do mundo. Isso sem contar os pirata, né? Ao contrário de todos os ovos do Minecraft, o gerador, o ovo normal e tudo mais, o ovo de tartaruga tem o mesmo formato que o diamante. O Ender do Minecraft vê a Endstone como blocos azuis, ó. Parece um pedregulho azul, né? Até porque o pedregulho e a Endstone têm a mesma textura. Nessa imagem de fundo, vocês estão vendo aí a durabilidade das picaretas, inclusive, atualizado do Minecraft 1.17 já, em formato de blocos. Olha só a diferença das picaretas de diamante e de netherite. Ah, e o mais engraçado, né? Vai da camada 1 até a 255. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar 1 real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. 1 real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta. Vai apertar a boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo. E você vai ganhar 1 real e o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. O famoso coelho assassino que tem esses olhos vermelhos que, infelizmente, você não pode conseguir através desse comando que vocês estão vendo. No caso do Minecraft Java, né? No Minecraft Bedrock ele não tá disponível. É uma referência ao coelho de carbonô do clássico filme britânico Monty Python. O máximo de experiência que você pode ter no Minecraft é 2.147.483.647 níveis. Que é o valor máximo que o sistema de 32 bits pode ter. Eu não sei se você sabe, mas o nosso queridíssimo golem de ferro pode entregar uma rosa vermelha, uma papoula, para o baby aldeão. Esse ato é, na verdade, um easter egg de uma animação japonesa de 1986 chamada Castle in the Sky. O mob mais raro na versão Bedrock é um zumbi múmia bebê com armadura e espada em cima de um panda marrom, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Sua chance de spawnar é uma em 3,4 trilhões. No ar, uma dinamite cairá 77 blocos antes de explodir. Você sabia que no Minecraft Java não existem bebês golfinhos? Apenas no Bedrock? Assim como os baús, você também pode utilizar madeiras diferentes para poder fazer uma cama. Inclusive, existem 8.192 formas diferentes de se fazer uma cama no Minecraft. E além disso, existem 909 maneiras diferentes de morrer no Minecraft. Eu acho que o único que deve ter visto isso é o Kennedy. Tá aí um easter egg desse vídeo. As raposas e as futuras cabras que vão chegar no Minecraft 1.17 são os únicos mobs do Minecraft que conseguem pular mais de 2 blocos de altura, sem nenhum encantamento, sem nada. E voltando a falar dos nossos amiguinhos estandartes, que muita gente gosta de utilizar para fazer vários padrões, é possível fazer mais de 1 quintrilhão de estandartes únicos no jogo. Inclusive, esse aqui é um deles, ó. Super fácil. Se a poção de dano instantâneo 2 já faz estrago, você sabia que uma poção de dano instantâneo 4 é uma ferramenta para planar. Até porque ela foi baseada na Windcap, no jogo Super Mario 64. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as 50 curiosidades que ninguém te contou. Ou, na verdade, o Henrique, lá da comunidade Minecraft no Twitter, te contou e provavelmente você não viu. Não se esqueça de seguir o perfil lá dele, que ele é realmente muito bom. Eu fiz um desafio com o Henrique. Ele vai postar lá curiosidades de Minecraft Bedrock durante uma semana. A gente vai trazer em vídeo aqui também. Então não se esqueça de seguir ele, de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Afinal, para você ter um Diorata 1000, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã. Um beijo, se cuida. Eu quero te ver aqui amanhã de novo, às 9 horas. E tchau! Se um raio cair em cima de uma tartaruga e ela morrer, ela vai dropar, então... Não dropou nada. Quando o raio cair em cima de uma tartaruga, matando ela, ela vai dropar... Ih, não dropou de novo. Deve ter sido...